Estou na praça do Tunguí Zacarias de Lima Em Mundial do SP Neste dia 20 de 2023 Onde temos o Carnaval na Paz Vamos curtir um pouquinho Onde temos o Carnaval na Paz 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 Onde é o Carnaval na Paz Onde temos o Carnaval na Paz Obrigado. Obrigado. Beleza. Porque no carnaval... Bom demais, hein? Carnaval na praça é outra coisa, né? É outra coisa. Estou de bola. Me sensei, que sinto nãoDrink, I sensei. Acho que não sei, que sem fície под�rze, a gente tem que ter dobrado. Te fazer ainda certinho. There é tudo... Tem que ter dentinho já! Tem de dito já, né? Tem de dito? Tem de dito? Eu não sei, né? Letra me importar o porpoio. Dicendo que a gente no Dr. touché! Antigamente no São Balanços, agora curtindo Estava curtindo o som aqui 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 E agora o deslucamento do marcar do Abinho, que já está se dirigindo pelas ruas da cidade, sentindo o centro cívico onde o carnaval continua. É um carnaval diferente em nossa cidade. E agora o deslucamento do marcar do Abinho, que já está se dirigindo pelas ruas da cidade.